Abertura 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Calma, calma, eu tô subindo aqui, eu tô subindo muito, pá Olha a linha, olha a linha Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 cal A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 ... 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 morre, morre, morre morre, morre morre, morre vou, 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 vou vem jogar a mão e o esforçou voce, fuçak voce, voce o que é o que é é bem grande vai, vai vai, vai 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 Aplausos 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 Não vou, né? Vamos agora! Não vou, cara! Claro que não vou! Você vai sebrando. Agora vamos agora! Novo! Para mais dois! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bota! Intesta, intesta! Fica aí até... Fica aí, meu amigo! Agora, faga! Fica aí, Fica aí! Aí, Fica aí... Vem a falta, né? E aí, seu Vainé, é... Vem a falta, vai! Bora, 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 bora! Fala! 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?